E aí, aqui é o Zangado e hoje é dia de Vale ou Não A Pena Jogar, é um game que volta a aparecer no canal depois dos vídeos de sua primeira e segunda meia hora, dessa vez pra ser analisado por completo. Jovens, hoje lhes trago o Vampyr. Então, vídeo de análise, vamos ao nosso ritual padrão, dá uma pausa nas coças que vocês estão fazendo nesse exato momento, vai lá, lava essa mão, prepara um lanche, coisa leve pra não engordar, se acomoda, fica bem confortável e vem contigo. Vampyr se trata de um game single player com visão em terceira pessoa de gênero RPG de ação, desenvolvido pela Dontnod Entertainment e publicado pela Focus Home Interactive, lançado em junho deste ano, 2018. E vamos lá, começando pelo enredo. O game se inicia em Londres, na Inglaterra, por volta do ano de 1918, em meio a uma das doenças que mais afligiu a época, a gripe espanhola. O protagonista é Jonathan Reed, um médico hemologista, ou seja, especialista em patologias de sangue, que servia como cirurgião na Primeira Guerra Mundial. Conhecido como um doutor muito competente, que fornecia novas maneiras e técnicas para as transfusões de sangue. Seu desempenho na guerra foi impecável, o que espalhou sua reputação, porém, após a guerra, ao voltar pra casa, algo aconteceu, mas esse algo, aparentemente, se perdeu em suas memórias. Ele acorda muito atordoado, debilitado e sentindo muita sede, com uma visão diferente, vendo apenas vultos e ouvindo batimentos cardíacos. Ele vê a silhueta de uma mulher, que parece lhe reconhecer, porque caminha em sua direção, mas, sem raciocinar, seguindo apenas um instinto, ele ataca e morde a mulher, sugando seu sangue e a matando. Que é quando ele, digamos, recupera a razão e percebe que atacou e matou sua própria irmã. Logo em seguida, um grupo de homens começam a caçá-lo, chamando de monstro, sanguessuga, demônio, que é quando o jogo começa. Fugimos dali, lutamos e, quando escapamos, Jonathan se vê sem rumo com um único objetivo, descobrir o que aconteceu com ele e porquê. E, dependendo das respostas, ele vai atrás, ou não, de vingança e é aí que o jogo começa pra valer. Lembrando que, o jogo veio com as suas vozes originais, ou seja, em inglês, mas, pelo menos, trouxe as legendas em português. Jonathan matou sua irmã porque ele teria sido atacado momentos antes, sendo transformado em um vampiro. No game, ele é chamado de neófito, um vampiro recém-transformado. Ao caminhar pelos distritos e conversar com NPCs, Jonathan vai ser apresentado a um submundo que ele desconhecia, com outros neófitos, criaturas, caçadores de vampiros e muito mais. O jogo ainda oferece muitos diálogos que lembram Mass Effect e Dragon Age. Cheio de perguntas, Jonathan pergunta mais que o Neo do Matrix. Nossa senhora, e na moral, chega em um momento que você se irrita. É bem assim, é você que me mordeu? Não. Tem certeza? Sim. Então foi aquele cara que me mordeu? Não. Tem certeza? Sim. Então foi aquele... Cala a boca, velho. O jogo ainda oferece escolhas também, essas que irão influenciar em um dentre os quatro finais possíveis, e também afetarão de forma direta a dificuldade do jogo. Pelo menos isso é que o game promete, mas não é bem assim. Calma que eu já explico. Agora não. Ah, zangado, então a história é ruim. Não. O enredo é rico, tem uma boa profundidade, tanto que pra quem não sabe, Vampyr vai virar uma série, é, só que eu achei os diálogos maçantes, em alguns pontos irritantes demais. Sabe onde foi que eu mais aprendi sobre o enredo? Com os documentos que vamos encontrando, chamados de registros de história, textos sobre vampiros, sobre organizações, sobre poderosas figuras da cidade, encontrando e lendo você percebe a qualidade que o jogo traz. A sua campanha dura cerca de 15 a 20 horas, podendo chegar até a 40 horas se você for buscar o 100%, fora se você for rejogar em busca dos outros finais. Os loadings são um tanto quanto demorados, o inicial leva de 30 a 45 segundos, e os dentro do jogo, como troca de cenários, pode ir de 10 a 15 segundos. E tem uma quantidade meio que excessiva de loadings também. E como o jogo funciona? Os controles são simples e respondem bem. A jogabilidade é semelhante, lembra Dark Souls, com aquele estilo de batalha onde travamos a mira no inimigo, pra girar ao redor dele, podendo assim, bater, esquivar, atirar ou usar os seus poderes. Além disso, podemos andar, correr e executar alguns ataques estranhos em Stealth. Eu digo estranhos porque não podemos abaixar no game nem nada. Então, apenas andamos na direção de um inimigo, que está de costas, e o atordoamos. E outra, um inimigo atordoado nos permite mordê-lo pra causar dano e também consumirmos sangue. Jonathan possui três barras no alto da tela. A de HP, a de vigor e a de sangue. O sangue teria função de mana aqui. O jogo trabalha com XP e level pra usar em uma árvore de habilidades super simples de se entender. Essa nossa árvore, temos as habilidades ativas e passivas. As que fazem parte das ativas são as defensivas, agressivas, táticas e supremas. Um exemplo, você pode invocar uma espécie de barreira, armadura de sangue, onde o inimigo vai tentar te atingir e ele vai levar o dano. Quanto às passivas, temos referente ao corpo, sangue, mordida e ciência. O corpo, você pode aumentar a sua estamina. O sangue, você pode aumentar a sua barra de sangue. Em mordida, aumentar o dano da mordida. Na ciência, é referente a nossa bolsa médica, onde você pode carregar mais soros. Eu já falo sobre eles. A bolsa de munição, pra carregar mais munição. Existe ainda a habilidade única, que seria obrigatória, chamada de autofagia. Você gasta a sua barra de sangue pra converter em HP. Lembra o jogo do Homem-Aranha, que ainda não lançou, mas o tio já finalizou. Fica atento que vai rolar prévia, antes do lançamento e primeira hora. Essa semana não dá pra piscar, jovens. Só que no Homem-Aranha, a gente consome o foco pra transformar em HP. Enfim, esses poderes vampíricos são bem legais. Só é uma pena que não tem diferença de poderes pro bem e poderes pro mal. Seria legal se tivesse. Em nosso inventário, temos as armas, onde cada uma upa até o nível 5 e nos oferece dois slots pra melhorias. Elas são divididas em armas que usam somente uma das mãos, como machadinha, espada, serra. E armas que utilizam as duas mãos, por exemplo, um foice. Além das armas de fogo, como pistola, revólver. E tem também as armas classificadas como opostas, que são armas que criam atordoamento ao inimigo. Que é quando o inimigo fica exposto pra gente poder conseguir mordê-lo. Upando uma arma, podemos colocar mais poder de dano, mais absorção de sangue. Armas brancas são definidas com dano físico, nível, vigor e velocidade de ataque. Armas de fogo são definidas com dano, nível, cadência de tiro e tempo de recarga. Pra upar esses equipamentos, vamos usar alguns itens chamados de entulhos, como parafusos, rebites, graxas, molas. E mais uma porção de coisas que vamos encontrando enquanto exploramos, ou podemos comprar, dos vendedores por todo o mapa. A ambientação é boa, o jogo tem um clima obscuro, apenas noturno, com neblina, umas construções antigas. Como o tio já disse, o game retrata um cenário inspirado na Londres antiga. Então a vestimenta dos personagens e os locais que passamos são bem característicos. Trazendo um clima bem inspirado mesmo no filme, no clássico, Drácula de Bram Stalker. Até a vibe do romance lembra um pouquinho. O mapa não é grande e é possível decorar de boa os caminhos. Falando neles, o tio chama o estilo de corredor, onde você segue uma linha prevista e não é capaz de entrar em todos os locais, apenas alguns. Além de não ser muito interativo ou destrutivo. E agora vamos aquilo sobre as nossas escolhas influenciarem na dificuldade. Como assim? Prestem atenção. Vale lembrar que, como médico, Jonathan tem tecnicamente um juramento de medicina a seguir. Esse juramento é fundamentado em ajudar os enfermos e nunca negar socorro. E por isso, a saúde das pessoas deve ser tão importante. E por que eu estou dizendo isso? Porque na sua jornada em busca de respostas, Jonathan terá que tomar outras decisões. O mapa possui suas regiões. O hospital, as docas, Whitechapel e ali, ali, ali. Dentre essas regiões, temos nossas missões principais, que fazem parte de enfrentar os inimigos, irmos atrás das respostas, conversar com os NPCs, ouvir conversas, investigar. Ok. Já as secundárias são as investigações feitas para um NPC, ou de salvar algum cidadão em perigo, ou de uma doença. Pera, 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 zangado. Doença? Como assim? Cada distrito possui X NPCs. Esses te darão missões secundárias, do tipo investigar, recuperar um item, seguir alguém, blá, blá, blá. E esses NPCs têm a possibilidade de ficarem doentes. E você, como médico, pode curar a todos, indo atrás da cura. Para se produzir uma vacina, assim como a melhoria de armas, você precisa de ingredientes, como frasco de vidro, permanganato de potássio, ergotamina, codeína, blá, blá, blá. Essas vacinas são para o tratamento de enxaqueca, cefaleia, pneumonia, bronquite, resfriado, entre outras. E um detalhe importante. No começo do jogo, Jonathan é capaz de curar apenas três tipos de doença. As demais, você vai ter que encontrar as fórmulas. Jonathan tem uma visão vampírica, que nos faz enxergar os inimigos a longa distância, e ver o level deles também, e enxergar inimigos e NPCs através de paredes. E esses NPCs, podemos ver assim, se estão saudáveis ou não. Aff, zangado. E o que isso tem a ver com a dificuldade que você não falou até agora? Calma. Cada região possui um status de saúde, podendo ser hostil, crítico, grave, estável, saudável ou saneado. Se você, além de fazer as missões principais, se preocupar com o bem-estar dos cidadãos, os vendedores daquela região venderão itens mais baratos pra você, as pessoas voltarão a ficar doentes com menos frequência, pera, zangado, os caras vão ficar doentes de novo depois que você cura? Sim, infelizmente. Só que com menos frequência. E agora que entra a dificuldade, e os inimigos daquela região tendem a ficar mais nivelados com você. Mas não se enganem, ainda haverão monstros mais poderosos que você. A diferença de uma área hostil pra uma área saneada é evidente. E ainda tem um detalhe fundamental. Cada região possui um NPC importante chamado de Pilar. Seria um líder. E você vai ter que lidar com esse Pilar e tomar uma decisão em relação a ele. Se você fizer besteira e ele, por exemplo, morrer, mesmo que você seja o médico bonzinho, aquele distrito vai ficar complicado até você finalizar o jogo. Tá, zangado, ouvindo você falar, me parece um porre ser bonzinho nesse game. Eu vou ser mal e já era. Pra que eu vou perder tempo curando alguém que vai ficar doente de novo? É aí que entra alguns poréns, jovens. O lance de você curar as pessoas serve tanto para o bom quanto para o mal. Porque o bom, ele cura para o distrito ficar bem. O mal, ele cura pra qualidade do sangue do NPC ficar ótima. E assim você poder mordê-lo. Deixar as pessoas doentes por muito tempo diminui a qualidade do sangue e o leva à morte. Fazendo assim, um NPC voltar com uma criatura level bem alto vagando pelo mapa. Um NPC com sangue perfeito te dá muito XP. Sendo mal nesse jogo, ele te dá atalhos pra você upar. Mas os desafios de combate serão bem mais tensos. E é aí que entra o lance da dificuldade que eu tava falando. E outra, se você deixar um cidadão morrer, você perde o que ele tem a te oferecer. Como informações, itens e secundárias. Então, mesmo que você seja malvadinho, a ideia é fazer tudo que ele tem pra te dar e depois matá-lo. E você também poderá tomar decisões na conclusão de secundárias. E escolher se vai ajudar ou quem vai ajudar, se não vai ajudar, você pode decidir no final. Quanto aos inimigos, o game tem cerca de três organizações. A primeira delas é conhecida como a Irmandade da Estola de São Paulo. Formada por um grupo de pesquisadores e observadores de vampiros. Onde sua região é considerada como um território neutro. A outra é a Guarda Priwan. Formada por caçadores de vampiros. Como eles são uma ameaça, você pode matá-los, tá? No jogo, não tem problema. E a Casa Ascalan. Essa seria a maçonaria vampírica. Eles são um grupo fechado, que só permitem vampiros homens, fortes e importantes. Falando agora mais precisamente das criaturas, existem os Skals, que são a maioria dos inimigos que vamos enfrentar. Seria uma raça inferior, feita através de uma mutação do vampiro com o vírus da gripe espanhola. Também existe os Ekons, que seria a raça do Jonathan. Seriam os vampiros normais. E por fim, temos os Volcods, que é a forma mais animalesca. Eles lembram os lobisomens. Existem batalhas contra chefes e também subchefes, como quando você cai em uma armadilha pelo mapa. Já aproveitando pra falar da inteligência artificial, apesar dos monstros serem bem mais fortes em level, é fácil você explorar a burrice deles. Reparem no gameplay ao fundo aí. Porque eles têm um limite de espaço, uma linha imaginária por onde eles podem caminhar. Chegando nesse trecho, eles dão as costas pra você e vão embora. A IA é o fator mais falho de todo o game. Os inimigos são simplesmente idiotas. E não me entendam mal, o jogo é difícil. Não importa a sua escolha, do bem ou do mal. Quando você se vê fechado por mais de três inimigos, a batalha complica. Mas se você for puxando no 1x1, de boa. Pelo mapa, temos os esconderijos. Nesses locais, vamos poder ter uma mesa pra conseguir craftar e melhorar nossos equipamentos. Criar os soros que eu comentei, que servem pra recuperar HP, estamina e as vacinas. Além de ter um baú pra recarregar sua munição. E também uma cama, onde podemos ir dormir pro dia virar. Não amanhece em Vampyr. Quando você dorme, escreve no dia seguinte. A noite é eterna. Uma dica. Quanto menos você dormir, seria melhor. Porque quando você dorme, os inimigos dão respawn, assim como em Dark Souls. E os cidadãos se curam do tratamento. Ou ficam mais doentes ainda. E os que não estavam doentes, ficam doentes. Mas infelizmente, apenas quando você dorme, que você pode distribuir os pontos e o pá. Então você é obrigado de qualquer jeito. Mas tenta dar uma equilibrada e não dormir tanto. Acumula bastante ponto e aí dorme. A movimentação é ultrapassada. Os movimentos são travados e robóticos pros dias de hoje. Até mesmo ao receber os golpes, a gente não sente o impacto de acertar ou de ser acertado. A trilha sonora é instrumental, é bem melancólica. Eu achei que caiu bem pra atmosfera do game. Os gráficos são bons. Existem problemas ocasionais. Por exemplo, de render no horizonte. Flica com uma certa frequência também. Poças de sangue. Iluminação em certos ambientes. Mas no geral é bacana. Vampyr é uma boa pedida pra quem gosta do tema de vampiros. Nos dando escolhas de como seguir nosso caminho, pelas trevas ou não. Nos dando variações de finais. E pra quem curte um RPG de ação, o game não deixa a desejar. Não é um game parado, tem porrada o tempo inteiro. Mas também não é lotado de inimigos na tela, cheio de sequências, pirocópteros e tal. O que peca mesmo, além da inteligência artificial, é a falta de carisma entre os NPCs. Você não se envolve absolutamente com nenhum. Você não tem dó de ninguém. Você não tem raiva de ninguém. E isso pode deixar a história desinteressante com o passar do tempo. E isso que a narrativa também vai perdendo a força. Apesar da riqueza de conteúdo encontrada nos documentos, como eu já havia comentado. É um bom jogo que pode se tornar cansativo, digo isso na história, com o tempo. No gameplay não. Vai ficando sempre cada vez mais legal. E bons jovens, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Prepara que a semana tá cheia de coisa. Tá bombando, não dá pra piscar. Fica ligado. Grande abraço do De Melhor Sempre. Valeu, falou, até mais.